Olá querido, graça e paz, tudo bem? Passando aqui para o nosso Segundas 18, que bom estar com você, semana passada eu comecei aqui uma abordagem bem diferente daquilo que normalmente eu trato, até por força da cultura denominacional, sempre evitei essa vertente da discussão no âmbito do Ministério, mas fui despertado que chegou a hora de a gente compartilhar um pouco sobre esse assunto que se refere a mulheres no Ministério. No Segundas 18 da semana passada, e acho que você deveria ir lá ver o vídeo para então assistir esse, porque é uma sequência do raciocínio, eu trato sobre elas no Ministério. No Segundas 18 de hoje, eu quero falar sobre por que elas não podem ser pastoras, porque elas não podem desenvolver o Ministério no âmbito da Igreja. Bom, nos comentários, e eu não li todos, mas nos comentários do vídeo da semana passada, tem aqueles que estão curiosos com a sequência, mais do que normal, tem aqueles que concordam com o assunto e querem entender melhor, ninguém está aqui alienado, querendo receber a coisa de qualquer maneira, a toque de caixa, sem a busca do entendimento mais profundo do assunto, e nem eu sou o dono da verdade, e tem aqueles que discordam, e simplesmente discordam, alguns deles escrevem nos comentários, outros escrevem por outras vias, demonstrando a sua rejeição à ideia. Alguém até me disse que eu estou cedendo aos apelos da teologia moderna, aos apelos do novo modelo de interpretação, mas na verdade não, não estou, não estou cedendo a esses apelos da teologia moderna. O que estou, sim, é buscando uma interpretação bíblica, desculpe eu usar esse termo, menos religiosa, menos condicionada à caixinha na qual nós fomos moldados. Isso significa que eu vou sair quebrando os protocolos, quebrando a caixinha? Não, só significa que à medida que nós vamos buscando o conhecimento bíblico e alcançando-o é mais do que lícito, justo, coerente até, compartilhar esse conhecimento e também analisar a partir do pensamento de outros que conhecem as Sagradas Escrituras a busca da ampliação desse conhecimento. O assunto é porque elas, parêntese, não, fecha parêntese, podem ser pastoras. Quais são os argumentos que contraditam esta ideia? Eu sei, obviamente, que a maioria de nós tem dificuldade de enfrentar esses temas contraditórios da nossa convicção por algumas razões. Entre elas, nós temos a questão cultural. A cultura denominacional tem uma força tremenda sobre nós e na nossa formação. E é bom lembrar que, justamente por causa desta cultura denominacional, os concílios, as convenções, se organizam, discutem esses temas e estabelecem os seus posicionamentos, óbvio, baseados na interpretação bíblica, mas também com o peso dessa cultura denominacional. E isso tem uma referência nas nossas determinações que é uma referência imensa, não pode ser ignorada. De qualquer modo, esse é o Segundas 18, eu disse no vídeo da semana passada, não é o meu interesse polemizar, causar contraditórios, discordar daquilo que é posição denominacional. Eu sou de uma denominação cristã no Brasil, denominação cristã pentecostal, que em sua maioria não reconhece o Ministério Feminino enquanto título, embora as mulheres tenham uma presença extraordinária nas atividades das nossas igrejas. Eu não me refiro da igreja que eu sou pastor apenas, eu me refiro da denominação na qual eu faço parte. As mulheres têm uma presença tamanha. Mas a primeira coisa que eu quero abordar hoje, no nosso Segundas 18, é que essa discussão só existe porque nós só pensamos em Ministério enquanto título. nós temos que parar de pensar em ministério e pensar em ministério, serviço. Precisamos parar, quando o assunto é ministério, nós temos que parar de discutir posição e começaram a discutir disposição. Como nós analisamos a perspectiva de ministério no ambiente da igreja sempre do ponto de vista do título e da posição, a gente gera discussões tremendas com todas essas titularidades e, às vezes, nós estamos discutindo funções, ministério, credenciais espirituais, debaixo do teto da credencial institucional, debaixo do teto da posição, debaixo do teto do título, quando o assunto que nós estamos conversando não está na plataforma do título, não está na plataforma da credencial institucional, não está na plataforma da posição, está na plataforma da credencial espiritual, da disposição do ministério. Esse é um assunto, assim, muito importante para a gente conseguir diferenciar, porque se a gente ficar conversando disto, analisando o aspecto posicional, titular, credencial institucional, a gente vai ficar patinando nesse gelo. Mas vamos lá, se o assunto é ministério feminino, o que eu quero pontuar com vocês agora, muito rapidinho, no nosso Segundas 18, é, por que nós não concordamos, por que nós temos resistência, quais são os argumentos que se apresentam? É óbvio que eu vou precisar dar uma lida aqui, porque eu fiz anotações, e como eu disse no Segunda, às 18 da semana passada, eu quero tratar disso de maneira muito cuidadosa, eu não estou aqui para causar um bum, não é a ideia, a ideia é compartilhar conhecimento. então, um dos argumentos que se usa é que no Antigo Testamento, nós não temos referência de mulheres envolvidas no sacerdócio, no Ministério Levítico, e no Serviço do Altar. Bom, eu preciso pontuar com vocês algumas questões que são muito importantes aqui. Primeiro, eu preciso pontuar que embora as mulheres não estivessem servindo no altar, do ambiente do santuário, se a gente lê direitinho o livro do Êxodo, quando Moisés faz a convocação para que se trouxesse o couro da cabra, a lã das ovelhas, para que se confeccionassem as cortinas, os objetos sagrados de ornamentação do santuário, o texto claramente diz que mulheres hábeis trabalhavam na construção dos elementos que ornamentariam o tabernáculo. Elas estavam lá presentes. Uma outra argumentação, aliás, um outro ponto a analisar, é que as nações cananeias que circundavam o território de Canaã nos dias de Moisés e nos dias da chegada dos hebreus, eram nações que adoravam aos deuses pagãos. Se você ler Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 17, o texto sagrado diz que eles adoravam aos deuses pagãos e as mulheres eram utilizadas, o termo é esse, naquele ambiente do culto pagão como sacerdotisas e prostitutas cultuais. O papel delas no ambiente do templo pagão era da prostituição cultual, da orgia cultual. Deus não queria que os filhos de Israel caminhassem pela prática das nações cananeias, que adoravam baseadas no sistema religioso prostituído e corrompido de Can, filho de Noé. Capítulo 18 de Levítico, deixa eu encontrar aqui, versículo de número 3 e versículo de número 4, está escrito, o Senhor estabelece que eles deveriam seguir os seus preceitos e não deveriam agir segundo as obras das nações cananeias. Então Deus estabelece um limite e um parâmetro aqui por causa do cenário que envolvia o ambiente externo da nação de Israel. Mas é bom lembrar, é bom lembrar que em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21, Israel pede a Deus que fale com eles através de um homem. É aí que se estabelece um modelo de sacerdócio, vamos chamar de sacerdócio masculino, representado por homens, porque o povo hebreu rejeita a comunicação com Deus enquanto nação. Deixa eu explicar isso. O plano de Deus era que Israel fosse uma nação sacerdotal. Não havia o interesse de Deus que em Israel houvesse uma estrutura sacerdotal a partir de um grupo exclusivo de homens. Primeira linhagem sacerdotal representada na família de Arão, depois vem a segunda linhagem sacerdotal que se estende a partir da família de Levi, dos Levitas, daí o termo Levítico ou sacerdócio Levítico. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, versículo 6 e aquele capítulo, a gente observa que Deus quer falar que Deus quer falar com toda a nação. Deus quer se manifestar a toda a nação. No capítulo 19, lá do Êxodo, lá no versículo de número 16 a seguir, o povo foge da presença de Deus, rejeita a presença de Deus. E no capítulo de número 20, versículo de número 18, eles dizem ao Senhor, dizem a Moisés, não fale Deus conosco, nação, fale Deus contigo e tu nos dirás o que o Senhor quer que nós façamos. aqui se estabelece um modelo de sacerdócio representado pelos homens de Israel, repito, primeira ordem, segunda ordem, família de Arão, família de Levi ou os Levitas. Então, o argumento de que as mulheres do Novo Testamento não podem desenvolver o ministério, usando como referência o modelo dos hebreus quando eles chegaram na terra de Canaã, esquece, esse argumento esquece do cenário e do contexto pelo qual Deus estabelece esse limite baseado na postura dos hebreus de que eles não queriam que a nação fosse uma nação sacerdotal porque eles foram tomados de medo de Deus. No ambiente da igreja, nós temos um cenário espiritual distinto e que merece uma atenção muito cuidadosa no tocante ao assunto. Esse é o nosso segundo as 18. Segundo, segunda observação, em Joel capítulo 2 versículo 28 e 29, quando há a promessa do derramamento, esse é o segundo as 18, a promessa do derramamento do Espírito Santo, o Senhor diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Elas não foram excluídas da promessa do derramamento do Espírito que se cumpre em Atos capítulo 2 e no versículo 14, Pedro diz, hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Então, é mais um ponto a observar. terceira observação, alguns argumentam que nós devemos proibir a mulher de desenvolver o ministério no ambiente da, na estrutura da igreja, baseados no texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, versículo 34 e 35, quando Paulo diz assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei e se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Presta atenção, primeiro nós vamos ter que entender que se Paulo estivesse estabelecendo aqui uma proibição universal geral e imutável ele inevitavelmente entraria em contradição com ele mesmo quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios no capítulo 11 lá no versículo de número 5 e 6 ele diz assim, ó todo homem mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça porque é a mesma coisa como se estivesse rapada portanto se a mulher não se cobre com o véu tosquice também se porém para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada cubra-se com o véu tá vamos tomar vamos tomar essas coisas aqui ao pé da letra e nós vamos ter que analisar em primeira mão que Paulo está dizendo que a mulher deve usar véu nós usamos as nossas mulheres usam não qual é a questão a questão a questão é que é contexto é cultura em outro momento eu falo desse versículo aqui para você entender melhor esse versículo porque Paulo está fazendo essa observação mas a observação paulina tem aspecto no cenário cultural no qual ele está inserido mas vamos voltar para o nosso assunto apesar de no capítulo 14 ele faz uma menção de que a mulher não deve ensinar falar na igreja no capítulo 11 versículo 5 porque ele diz que se a mulher quiser orar orar aqui é assumir a liderança da oração dirigir um momento de oração ou se ela quiser profetizar que ela deve estar com a cabeça coberta veja que Paulo admite no ambiente do culto a mulher dirigindo a oração ou profetizando assumindo o papel profético no ambiente da igreja então se nós formos analisar qual é a causa aqui o que que Paulo está discutindo bom gente segundo as 18 já passou do limite de tempo tem que parar mas veja só a carta aos coríntios é escrita para tratar de problemas pontuais da igreja no capítulo 1 por exemplo Paulo está tratando da vaidade filosófica dos corintos não vou tomar tempo no capítulo 2 diante dessa vaidade dos corintos pela sua sabedoria porque os grandes pensadores do mundo antigo passaram por corinto Paulo então no capítulo 2 defende o seu ministério no capítulo 3 ele está tratando do ambiente da divisão do mundanismo dentro da igreja causando dissensões causando confusões no capítulo 4 ele está tratando da fidelidade daqueles que são dispenseiros da graça de que os ministros não podem ser corruptíveis quando estão lidando com o patrimônio com os bens da igreja no capítulo 5 ele trata da impureza da imoralidade no ambiente da igreja de corinto no capítulo 6 Paulo está censurando irmãos que levam os seus irmãos para os tribunais processando o outro irmão Paulo chega a dizer entre vós alguém precisa ter a sabedoria para lidar com isso no capítulo 7 Paulo trata das demandas do casamento no capítulo 8 Paulo vem e já trata agora da idolatria a idolatria praticada nos templos pagãos não pode ser transportada para o templo cristão no capítulo 9 o apóstolo está defendendo o direito dos apóstolos de terem uma estrutura de terem uma vida organizada de viajarem preocupando-se com o cuidado com as suas famílias tá no capítulo 11 10 ele vem tratar da liberdade cristã o que é muito importante de repente no capítulo 12 Paulo trata dos dons no capítulo 13 Paulo trata da excelência do amor e no capítulo 14 do dom de profetizar é importante lembrar que embora Paulo esteja dizendo no capítulo de número 14 que ele não permite que a mulher ensine na igreja o que Paulo está defendendo aqui é a posição de autoridade do marido em relação a esposa no ambiente da igreja então Paulo está dizendo por isso que ele diz aprenda em casa se ela tiver dúvida aprenda em casa o que Paulo está defendendo é que todo o exercício da mulher não pode quebrar o princípio da autoridade do marido em relação a ela por isso a cabeça coberta ou cabeça descoberta que representa submissão que representa a disposição de cumprir o princípio o mandamento da submissão da esposa em relação ao marido sem discussão desse assunto agora eu tenho um segundo das 18 aí atrás que eu falo sobre a bíblia é um livro machista e aí eu trato dessa questão da submissão vai lá e assiste para você entender o que é que Paulo está dizendo porque alguém até falou assim pastor eu acho que Paulo não gostava de mulher e tal um equívoco nada a ver Paulo está seguindo um princípio de orientação da hierarquia da autoridade no lar que se aplica na igreja o que Paulo não admite é que o exercício do ministério da mulher quebre o princípio da autoridade do marido em relação a ela aí a gente vai discutir o assunto de submissão que você vai lá no vídeo que eu acabei de falar assiste faz a conexão compreende e aí você fecha o círculo eu tenho que parar porque senão vira pregação tá bom e por último por último e é bom lembrar Paulo está fazendo uma aplicação aqui fazendo entender que mulher e marido compõem a estrutura do ministério por exemplo ele fala ele fala de três dons espirituais que estão relacionados a língua profecia variedades de línguas e interpretação das línguas o que é a profecia a profecia é o resultado das variedades de línguas com a interpretação de línguas nesta parábola metáfora que Paulo utiliza ele está colocando a mulher representada pelo dom de variedades de línguas e o homem representado pelo dom da interpretação das línguas juntos eles formam a profecia Paulo está defendendo aqui que o exercício da mulher do ministério da mulher na igreja deve estar de comum acordo com o princípio da autoridade espiritual do marido em relação a ela para que esse ministério seja completo isso aí basicamente agora o último argumento que se utiliza que vai lá em 1 Timóteo 2, 8 a 15 quando Paulo argumenta vamos lá primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 2 aí ele diz a mulher aprende em silêncio com toda submissão não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem Paulo estava nervoso porque primeiro foi formado Adão depois Elva e Adão não foi enganado mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão peraí que eu falo do 15 primeiro aos coríntios Paulo está falando do papel da mulher no ambiente da igreja a Timóteo Paulo está falando do papel da mulher no ambiente do lar no ambiente da casa e outra vez ele defende o princípio de autoridade da mulher submissa ao seu marido conforme ordena as sagradas escrituras a partir do princípio da primeira citação quando Deus estabelece a organização do lar no Éden depois da queda do homem o senhor diz a mulher o teu desejo será para o teu marido e ele será líder sobre ti ele te dominará não murmura não reclama vai lá para o vídeo a Bíblia é um livro machista para você entender o que é que Paulo defende do princípio da submissão tá então o que Paulo está orientando aqui é que a mulher no ambiente do lar deve reconhecer a autoridade do seu marido e lá os coríntios ele diz que a mulher para exercer e se desenvolver no ambiente ministerial na igreja deve repetir refletir aquilo que ela experimenta do princípio de submissão daquilo que está delineado da submissão e da autoridade no ambiente do lar aí no versículo 15 ele diz salvar-se-á todavia dando a luz filhos salvação aqui não é a redenção a salvação para a eternidade ela estará livre desse mandamento de ter que aprender em silêncio quando ela gera filhos o que Paulo está dizendo a partir do momento que ela gera filhos ela ganha autoridade no ambiente da casa para exercer essa autoridade sobre os seus filhos Paulo não admite que a mulher exerça autoridade sobre o homem o homem aqui o marido mas a partir do momento que ela tem filhos ela exerce autoridade sobre os filhos então ela tem autoridade veja que a construção de Paulo está dentro do raciocínio e a gente encerra o segundo as 18 agora está dentro do raciocínio de que a mulher na igreja se ela vai profetizar ou orar liderar um momento de oração primeiro aos corintios 11 isso deve estar sob orientação sob submissão do seu esposo no capítulo 14 quando ele argumenta que a mulher não deve profetizar e que ela deve estar calada ele está puxando o raciocínio para lembrar que a mulher representada pelas línguas estranhas o marido é representado pela interpretação das línguas apenas quando eles trabalham em concomitância em unidade cumprindo o princípio da submissão é que eles se tornam uma profecia é isso que Paulo está dizendo que todo exercício ministerial dela não pode quebrar o princípio da autoridade que reconhece o esposo como representante de Cristo e portanto cabeça da mulher no ambiente da família espero ter lhe ajudado vamos encerrar porque virou pregação vamos encerrar espero ter lhe ajudado semana que vem no terceiro vídeo eu vou falar um pouco sobre as mulheres no ministério nós vamos falar sobre o exercício do ministério feminino o que a bíblia orienta sobre isso não perde ainda a paciência comenta o vídeo manda o link partilha o vídeo pode discordar você tem direito a única coisa que nós não temos direito é de discordar um do outro quebrando o princípio do respeito da honra e da liberdade forte abraço Deus abençoe segundas 18 até segunda abençoe 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 abençoe